O que é isso aqui? Tem uma caixona que eu tenho aqui já. Oxi. Aí sim. Bata no seu champanhe. Meu Deus. Quase que eu morro. Tá de boa aí, Zanon? Ferrou. Não, morre não. Nossa, olha a Rocket que tem. Rocket tá ligado, que que é isso? É, gruda no carro, amigão. Ah, aquela Rocket. Tá muito ligado nas notícias. Aqueles iguais vêm de você, que você, mano. Tá agrandando demais, Zanon. Eu sei. Chiton. Olha, nossa. O que será que faz? Olha esse cara, velho. Um pedaço daqui. Mano, é muito bot, mano. Aflição, onde tá esse cara? É, é todo assim. Mano. Matei. Tem nem esse cara comigo. Oxi, que caixa é essa? Ah, uma caixa pra vocês se esconder nela. Hummm. Mano, impossível. Mano, o cara me deu 190 e dançou, velho. Esse cara tá chitado, velho. Vai pro meu card lá, viado. É, tem muito cara lá. Mano, eu vi, velho. Ele me deu literalmente 190, velho. Ele tá de 12 lendária. Eu acho que o 12 é dançou. Eu tô trolando, velho. Tá me grifando aqui, Zanon. Você vai ganhar porque eu tenho que pegar o card dele, velho. Não, mas... É, você vai ter kill lá, parceiro. Essa é a do... Que é isso? É. Usa a caixa, tá ligado, Kits? Pra tu... Os caras que não te lembram. Acho que é bom? Chegando mais perto do Luz, então. Ah, essa é a última roubata, velho. Essa caixa tá no meta, velho. O Zanon tá matando demais, velho. O Zanon tá com sede de kills já. O teu zero, velho. Tô pegando o cara try hard, velho. Tô armado, precisando ganhar isso aqui. Ué, sim. Não, pior que você tá dando a vida ali, o Zanon. Só se tu corria lá. Calma. Oh, my God. Não, pegou. Oh, my God. Eita, não sai aqui. Oh, my God. O cara fugiu aqui, velho. Que isso? Olha o chat aqui. Esse cara matou mais quatro, velho. Mano, Zanon tem 10. Não, era o Kaiser também. 11. 12. Uou. Agora você não ganha mais, Zanon. Já era pra sair aqui. Aquilo é ficar invisível, aquilo ali, tá? Ficar invisível? Tem lá no cofre, Zanon. Esse é o Kaiser. Entendi, é o Drunk Barret. Não é o Kaiser. Depende do Drunk Barret. Os ands. Mano, aqui estão muito boas. Onde tem mais pessoas? Não ganha não, Zeno tem muita kill Não, aqui juntou o nosso O desafio ficar justo Juntou a minha, a skill minha do PH com o Zeno Pode ser, pode ser Mas é duro, velho É verdade Topa, Zeno? E aí, Zeno Você topa? Minha skill do PH contra os seus Não, o cara tem King hoje, ele tem muito mais que a nós Juntar a skill dos dois pra a minha? É Vai Toma então, dá um medalhão aqui Não, que é isso Me dá caramba, parceiro Que isso Cadê, velho? Onde tem cara, mano? Tem cara O que? Só que eu dei todo o bucho pra baixo do Zeno Achei outro Antena, dá ponto, galera? Dá Tá valendo? Quantas skill valendo? Três? Ah, Zeno não pegou a skill, mano É... Sabe, rapaziada Tô arrumando o super campeonato da minha nota B E rapaziada, tem uma quantidade mínima de participantes Pra liberar todas as premiações Então, pra vocês participarem É só clicar aqui em cima nos cards É nóis Isso aqui não era o bot não, velho É, mas eu tô com 6 skills e eu não tenho 18 Mas eu não tenho 18 É Não pegou a pegada aqui Não tem cara aqui ainda, velho Ah mano, que é isso Calma Calma Tá em nenhum lugar, mano Cadê meu Lamborghini Aira aqui? Spam é... Só eu que nasce cara, velho Mano, perca eu to bem de sem ninguém, velho É, que é ressurrei Como que você não viu 18 boneco, velho? Você me grifou muito pegar Aham, super mal Mano, olha esses caras jogando aqui Ele correu, hein Mas pensa pro lado bom, Kitsa A gente tá muito entradado pra gente ser esse Verdade Mano, meu Deus, velho Vai espalmar outra Calma só de mais Tem um 9 kills Mano, o Zenon tá com o cara do medalhão lá O Kitsa não percebeu isso Que loucura, velho Aí, ele morreu Que loucura Eu fui lá Eu também tô indo Ah, senão ia matar todo mundo aqui Chega, amigo dele Fazendo esse cálculo aqui Chega, hein? Nossa, meio longe, hein? Chega Tá de boa, Zenon Eu vou te filar aqui pra tu ganhar, fechou? Os caras ficam chamando e te quebrando Olha isso Tô ficando na voa, Kitsa Tô na voa aqui Tô esperando pegar, velho Só pega o kart, Kitsa Se eu conseguir pegar esse daqui Olha esses caras jogando Esses... Ah, Kitos! Ah, o Kitos! Esses caras... Pô, é que isso aqui, mano Por que tem tanta gente jogando casal, velho? Tá bom que o loot do PH tá muito bom, velho Não, o loot dele Acabei de dar a RMIT que eu trouxe pra esse cara pegar Tá de boa, velho Pega essa doce Me snipe, me snipe, o que é isso? Falei pra Parado ali 116 no peito Não, é só peito aqui, eu gosto de miar Dando pra surge Aí, ó Não, é só peito Aqui cê pegou o kart que fugiu Mas Peraí Peraí Mano Que que é isso? Eu tô falando? Esses caras fazem a minha fixação Valeu, valeu, galera Os três spamandos O legal é que eles nunca mais me acharam, tá ligado? Nossa, esses caras estão na frente Nossa, morrendo Esses caras estão vindo pra nós, velho Sério? Ah, que jeito é O que que nós fazes? Não passa aqui, ó Deixa a box no cachê, velho Esses caras vão ganhar frente CS, tá? Eles deixaram a box no cachê, velho Eles roubaram o nosso cachê? Aham Ah, velho Nós roubam o cachê deles aqui Pera Pera Minizinho Oh, devida Ah, tomei né Minizinho Mano Não tem nada, não tem nada Tamo duro devendo Tamo duro devendo Tamo duro devendo Não sei se eu entendi Para de segurar Mano, deixa eu subir E aí, velho E aí, velho Mano, né Vem aqui, Kitts Vem aqui, vem aqui Tá de boa Ô, galera Eu vou picar a box no cachê Eu vou picar a box no cachê Picar a box no cachê Picar a box no cachê aqui, Kitts Calma Eles que voam, eles que voam Picar a box no cachê Picar a box no cachê Picar a box no cachê, velho Picar a box no cachê, Zeno Picar a box no cachê, Zeno Picar a box no cachê, Zeno Promessa com a 36, rapaz E... Meu Deus Eu to fulgo Eu nunca vi do loot Toda minha vida Pega, pega, pega Pega a chudona Cadê minha 12 mística, velho Roubaram minha 12 Dá minha 12 aí, Kitts Que 12 o que, cara? Munição, munição, munição Dá minha 12 Dá minha 12 Dá minha 12 também Alguém arrumou minha 12 Alguém arrumou minha 12 Eu to acolhendo, não Peguei O que? O cara roubou minha 12 Dá bala, dá bala Dá bala, dá bala Dropei já Dropei já Dropei já Dropei já Dropei, dropei Vou dar full box Full box, full box, full box 200 Subi, guys Sobe, 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 sobe Calma, calma, calma aqui Calma aqui 3, 3, 3 Aí Pulpice Não, papai mais Papai mais Papai mais Roubei tudo, roubei o medalhão, isso que importa. Ai, meu Deus, meu Deus, tanto de loot. Não. Nice, galera. Que locra. Doze mítica. Meu Deus, peguei o loot de volta, sou o cara mais feliz do mundo, né? Nice! Tá roubando o... Já veio sair da minha vida. Eu vou ganhar... Kitos. Eu copio você, Zeno. Poxi, por que que você já grifou contra mim, mano? Grifou, mano. Nice, Zeno. Não! Acabou. Nice, Zeno. Meu Deus do céu, velho. É a última squad, mano. Eu tive a chance. Eu aqui, mas você tá em último, velho. Chegou nem nos 10 hits aqui. Se liga. Vamos acabar o jogo, calma aí. Já veio, já. Ganhou, velho. Tem o que fazer. Ah, mas eu aqui, você lembra que juntou a nossa skill no início do jogo? Verdade, né? Mas acho que nem se juntou as nossas, a dele, praticamente. Como não, velho. Tem 16. O que é isso? É porque o pessoal... Não. 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 Não adianta se me quebrar. Eu tenho o Gretor, tá ligado? Não vai me dar nada. Achei. Paraíso, não. Tô prendendo aqui. Tencei meu scope. Matei meu scope. Mentira. Vamos lá, galera. Ganhamos. Vamos lá, gente. Ganhamos. Vamos lá, gente. Ganhamos. Ganhamos. Na meta lá, a gente ganhou, hein? Muito fácil. Muito fácil. Muito fácil. Vigio. 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 Vigio.